Uma das críticas à justiça brasileira é a imprevisibilidade das decisões judiciais. Processos idênticos, com desfechos diferentes, sentenças contrárias à jurisprudência ou até mesmo consideradas absurdas, são mais comuns do que deveriam. Conheça algumas dessas decisões que ameaçam a segurança jurídica no país. Tá explicado! Em abril, uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deixou profissionais do meio jurídico no mínimo surpresos. Fazendeiros de Campina Verde foram condenados a indenizar mais de 30 integrantes do MST por tirarem o grupo à força de suas terras. Alegando que eles teriam tentado avançar sobre a sede da fazenda, os proprietários contrataram homens que, armados e encapuzados, invadiram um acampamento e expulsaram-se em terra dali com violência. Em decisão unânime, os desembargadores concluíram que a reação foi desproporcional e que os fazendeiros deveriam indenizar cada um dos invasores em R$ 8 mil. O caso é mais um em uma série de decisões que contribuem para aumentar a imprevisibilidade da justiça brasileira, comprometendo a segurança jurídica do país. Veja este outro exemplo. Em 2019, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que a moradora de um prédio que chegou a acumular uma dívida de R$ 290 mil em taxas de condomínio não poderia ser impedida de usar a piscina e outros espaços de lazer. A história foi a seguinte. Diante de tamanha inadimplência, ela foi proibida pelo condomínio de utilizar as áreas comuns e, por isso, entrou com um processo na justiça. O pedido foi julgado em procedente nas duas primeiras instâncias, mas, em um novo recurso, o STJ adotou entendimento contrário e que, portanto, a moradora teria os mesmos direitos de usufruir das áreas de lazer que os condôminos que estavam com os pagamentos em dia. E vamos relembrar um outro caso que ganhou repercussão em 2011. Um ex-funcionário de uma rede americana de fast food foi indenizado em mais de R$ 70 mil por ter engordado 30 quilos ao longo de 12 anos de trabalho. Ao processar a empresa, ele disse que era obrigado a provar os lanches. Segundo a decisão do Tribunal Regional do Rio Grande do Sul, a indenização seria para arcar com danos morais e custos do tratamento de obesidade. Para especialistas em direito, além da insegurança jurídica, a imprevisibilidade da justiça aumenta os conflitos, o que sobrecarrega ainda mais o judiciário brasileiro e ainda compromete a estabilidade econômica e política do país. E quanto maior o alcance dessas decisões, mais duras serão as consequências. Está explicado? Até a próxima!